Você que tá me assistindo agora, pode fiscalizar a instituição que você quiser. Qualquer instituição que receba dinheiro da União, do Governo Federal, você pode enviar pra que seja fiscalizada. Tem caroço nesse angulo. Pra que a gente vá lá, faça uma visita pessoalmente, uma visita técnica, pra que a gente exija extratos bancários, de onde que o dinheiro saiu, pra onde é que foi, onde é que foi aplicado, nota fiscal, tudo. Você tem um indício de alguma irregularidade, de algum problema, do orçamento sendo mal aplicado, de má gestão, em alguma instituição federal, ou alguma instituição que recebe dinheiro do Governo Federal, manda. E eu vou explicar o porquê. Eu fui nomeado relator do Plano Anual de Fiscalização e Controle. É o principal plano pra exercer os poderes de fiscalização, o poder de polícia do Congresso Nacional. É o plano que vai conter tudo o que vai ser fiscalizado durante todo o ano, deste ano de 2021, pela Câmara dos Deputados. Qualquer instituição pode e deve prestar contas à Comissão de Fiscalização e Controle, que esteja lá no Plano Anual de Fiscalização e Controle. E eu tô fazendo esse vídeo pra pedir pra que você me envie a instituição que você quer, que você tenha um indício, que você tem. Ouviu falar de uma suspeita, não precisa ter nada muito material. Podemos investigar e depois, se não tiver nenhum problema, não tem problema. A gente dá o atestado de honestidade pra aquela instituição até ganhar mais credibilidade. Antes de dar mais detalhes aí sobre o PAFC, Plano Anual de Fiscalização e Controle, eu vou pedir pra que vocês façam aquele requerimento... Que papo de louco é esse? ...de convocação, só no lado com requerimento de informação... ...no botão de se inscrever aí no canal. Você clica aí no sininho pra receber as notificações e vamos que vamos. Muito bem. Eu estou aqui em mãos com o Plano Anual de Fiscalização e Controle, o esboço do Plano Anual de Fiscalização e Controle, pra trazer pra vocês alguns exemplos de instituições que podem ser fiscalizadas pela Comissão de Fiscalização e Controle e que vai ter audiência pública e que vai ter... eu posso colocar o tribunal como eu fiz recentemente, eu aprovei um requerimento, um relatório de um projeto de autoria do deputado Elias Vaz, e que eu fui relator, é um projeto de fiscalização e controle, um PFC. Pra quê? Pra mandar o tribunal de contas, em 180 dias, devassar e investigar o cartão corporativo do Bolsonaro. Por que em 2019 ele gastou tanto mais do que os seus antecessores? Esse gasto foi legal? Foi dentro das regras da lei? Vamos quebrar, acabar com essa farra de cartão corporativo pra lá e pra cá. Quando isso aí foi gasto no quê? Cartão corporativo e outras instituições e outros órgãos e outros cartões podem ser e devem ser investigados pela Comissão de Fiscalização e Controle. Você muito provavelmente nunca ouviu falar desse plano, porque muitas vezes essa Comissão de Fiscalização e Controle não dava a devida importância pra esse relatório. Mas vamos fazer desse relatório um relatório histórico, um relatório construído junto com cada um de vocês. Eu vou citar aqui alguns exemplos de instituições que os deputados já sugeriram e que vão estar inclusas aí no plano de fiscalização e controle. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, diretamente envolvida aí na aplicação de recursos federais pra produção e distribuição de vacinas. O Instituto Butantan, que também, apesar de não ser uma instituição vinculada ao governo federal, é uma instituição que recebe repasses federais. O próprio Ministério da Saúde, né, os repasses que estão sendo feitos ao Ministério da Saúde. O Ministério da Cidadania, que faz o repasse aí também do auxílio emergencial, que promove programas sociais, saber se esse dinheiro tá sendo bem executado, como é que tá sendo esse acompanhamento. A Anatel, a Anatel, né, Agência Nacional Reguladora de Telecomunicações, saber como é que ela tá funcionando, se tá de fato servindo pra regulamentar o mercado ou se tá servindo pra proteger oligopólios privados, né, como é que tá funcionando, se o dinheiro tá sendo bem aplicado, se tem algum desvio, se não tem. O que mais? A logística da pandemia, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Petrobras, empresas estatais também podem entrar nesse bojo aí do Plano Anual de Fiscalização e Controle. Visita, você diz qual é a natureza da fiscalização que você imagina que essa instituição que você vai me dar de referência precisa sofrer, precisa passar por ela. Então, ok, tem uma irregularidade aqui em tal hospital federal, ou em tal hospital que recebe repasse federal, que só você fazendo uma visita em loco pra você ver como o negócio tá feio. Tá recebendo dinheiro, recebendo dinheiro, recebendo dinheiro. Tentando me enganar, né, espertinho? Mas tá destruído o hospital. Recebe dinheiro e a gente não vê esse dinheiro na ponta. Vem pra cá com uma visita técnica, beleza. Ou então não, tem uma suspeita de superfaturamento. Quem comprar um negócio aqui, em alguma instituição, e que esse preço tá caro demais. Não sei se teve alguma coisa no contrato que deixou um pouco mais caro, se tem justificativa, se aumentou a demanda do mercado. Vai, coloca o tribunal de contas pra colocar uma lupa nessa instituição pra saber se teve superfaturamento ou não. Então, vamos colocar o tribunal de contas em cima pra saber se teve superfaturamento ou não. Tem gastos aqui que tem problema de transparência. O sujeito tá aqui recebendo dinheiro do governo federal, e na hora de gastar, ele não tá prestando conta. Eu, sei lá, eu tentei entrar na lei de acesso à informação, eu tentei ligar lá na prefeitura, no governo do estado, pra saber como essa instituição tá gastando o nosso dinheiro, e não tô tendo uma resposta, né, satisfatória. Vai lá, exige, exige, via Comissão de Fiscalização e Controle, exige que as notas fiscais, os extratos bancários dessa instituição sejam enviados pra você, pra gente ver se tá tudo certo, podemos fazer. Então, visita, devassa nas contas, né, abrir o extrato, abrir o que comprou, o que deixou de comprar, né, fazer uma audiência com determinada autoridade, quem chama tal autoridade, chama tal gestor de tal órgão regulador, chama tal gestor de tal hospital, de tal instituição de ensino federal, pra dar explicações sobre tais e tais e tais coisas. A gente também pode convocar o cara de lá pra dar explicações na Comissão de Fiscalização e Controle, né, autarquia, administração direta, indireta, presidente de empresa estatal, quem tem um negócio esquisito aqui no Banco do Brasil, tem um negócio esquisito aqui na Caixa, tem um negócio esquisito aqui, sei lá, na data breve, né, em alguma empresa estatal, ali, diretamente vinculada à administração federal, né, ou instituição que receba, ou órgão regulador. Pô, quem anvisa tem um negócio aqui que tá meio esquisito, essa regulamentação não faz sentido e tal, acho que tem alguma coisa de regular. Esse gasto aqui da, sei lá, do DETRAN, daqui do meu estado, tá meio estranho, tem um abuso aqui, vamos fiscalizar, né, vamos aproveitar essa oportunidade pra fazer um plano anual de Fiscalização e Controle histórico. Deixa aí, deixa aí no comentário, eu vou ver cada comentário, vou ver cada comentário pra puxar junto com a minha equipe as instituições que vocês querem que sejam, estejam de alguma maneira no plano anual de Fiscalização e Controle. Se possível, não necessariamente, mas se possível, se você puder colocar, olha, eu já tenho tal indício de tal coisa, né, além de citar a instituição, falar, eu já tenho indício de tal coisa, ou eu gostaria que tal fiscalização fosse feita porque eu não tenho indício, mas eu ouvi falar que tal coisa poderia estar... Vamos ver tudo, vamos passar tudo a limpo, vamos ter uma transparência total na administração pública, no dinheiro público, que essa é uma das principais funções do parlamento, que infelizmente, muitas vezes, os parlamentares deixam de fiscalizar, porque fiscalizar é uma coisa que te deixa mal falado entre os fiscalizados, né, é normal, né, o cara tá lá, o deputado não quer fazer parte da Comissão de Fiscalização e Controle, não quer fiscalizar ninguém, por quê? Porque fiscalizar o cara significa encher o saco do cara, significa levantar alguma suspeita em cima do cara, nem que depois essa suspeita suma, né, e você, no final, dê um atestado de transparência, de donaidade, de probidade pra aquele cara. Mas vamos fazer, e eu preciso da ajuda de vocês pra isso. Vocês puderem também, vocês sabem que eu nunca peço isso, hein, vocês sabem que eu nunca peço isso. Puderem compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra que outras pessoas vejam, pra que outras pessoas façam sugestões, eu vou ter um prazo em mais ou menos de uma semana. Publiquei esse vídeo mais ou menos uma semana que eu tenho pra apresentar esse relatório, então, se você puder fazer rodar o máximo possível esse vídeo nessa semana, vou agradecer muito, o país vai agradecer muito, que vai ganhar muito interesse público com fiscalização dessas instituições, e cada passo eu vou mostrar aqui pra vocês. Cada visita que a gente fizer, cada audiência com o ministro do Tribunal de Contas que a gente fizer, vou mostrar aqui no canal pra vocês, vamos ter transparência em relação ao trabalho de fiscalizador. Porque, afinal de contas, quem fiscaliza o fiscalizador são vocês. É isso, um abraço e até mais.